Jó Prainha, está bom ou não? Está ótimo. E comboios? Se eu te disser a palavra comboio, o que é que vem a caber? Um comboio. É uma boa coisa da danção. Gostas de andar de comboio? Gosto, adoro. Eu ando sempre de comboio, é o meu melhor amigo. A sério? A sério. Eu não costumo andar de comboio. Gostas de andar de comboio? Gosto, gosto. Adoro, adoro! Mas o que é que tu gostas tanto de andar de comboio? Explica-me. Estou relaxada, beira de paisagens. Não demora muito tempo. É rapidinho, sim. Ah, podes ler. Acho que é económico. Podes ir à conversa com as tuas amigas. Rápido, exatamente. É trânsito, é barato. Não há operação stop, também. A CP tem um novo bilhete, que é o bilhete de jovem CP. Até aos 25 anos, pá, não pagas quase nada para viajar este comboio. Daqui até Faro, 16 anos. Sério? Não pode. Assim vale a pena. Conheça um Portugal com a CP. Éh. 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 Éh.